Eu vou dar um mijão, toca aí o programa, toca aí o programa não. Dudu, você trabalha com alguma coisa? Eu tive meu brechó, mas acabou. Você tinha um brechó? Você tem quantos anos, Dudu? Meia dois. Eu tenho meia dois. Que time você torce? Eu sou botapoguense, não sou fedor. Qual que era o seu sonho de infância? Meu sonho de infância é, sempre foi, sempre isso. Bebê local? Bebê local mesmo. É só local não, eu tenho outra cerveja que eu bebo. Outra cerveja que eu bebo também é Brahma, Antártica, eu bebo a porra toda. Até cinta eu bebo. Não tem a boema ainda, não tem a boema. Você tem vontade de fazer faculdade hoje em dia? Não, eu não tenho mais essa idade de fazer faculdade. Óbvio que tem idade, Dudu, não tem idade pra nada nessa vida. Não, mano, eu parei na quinta série. Quinta série estudar? Eu parei na quinta série. Vocês estudariam o que na faculdade? Hoje, se pudesse estudar alguma coisa. Só felicidade. Calma, segura aí, segura aqui, ó. Competição, desafio, Dudu, vai lá, Dudu. Desafio de flexão. Vai lá, Dudu, vai lá, Dudu. Desafio de flexão, seis, dois. Calma, 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 aqui, ó. Desafio, desafio. Vai, vai. Vai, Dudu. Já perdeu, já perdeu. É, pode não, já pesava.